O quarto maior problema é o excesso de matéria que precisa ser estudada. Não tem jeito. Para todo concurso você vai ter um edital, e nesse edital você vai ter um conteúdo programático. É óbvio que em alguns concursos municipais, em alguns concursos para técnico, o volume de disciplinas, o volume de matéria, é muito pequeno, se comparado, por exemplo, com o volume de disciplinas que você tem para ser auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Estadual, para ser diplomata, ou para ser juiz federal, ou procurador da república. Esses últimos concursos que eu disse, o edital, o conteúdo programático é absolutamente gigantesco. É gigantesco, mas não é impossível. Por quê? Porque não tem nada de fantástico. Como eu disse no começo dessa apresentação, dessa aula, o conteúdo que você tem que estudar não é um conteúdo que veio de Júpiter, não é um conteúdo que veio de Vênus, não é um conteúdo que exige você fazer cálculos dificílimos, tais como os cálculos da física quântica, da física da relatividade, não é nada disso. O conteúdo é um conteúdo que tem um volume grande, e essa é a maior dificuldade. Porque a dificuldade do conteúdo não está na sua compreensão. A grande dificuldade do conteúdo dos concursos não é a compreensão, porque a compreensão é simples. A grande dificuldade do conteúdo dos concursos está no seu volume. Então, o que vai te ajudar a assimilar todo esse volume de conteúdo é um método. Com o método, a assimilação desse conteúdo vai ser muito mais eficaz e muito mais rápida.